E Fala galera, eu quero saber mais pra vocês da série de Super Deltin SD que é meu site A gente vai pegar um personagem, eu vou te jogar de dois players Da preto Aqui Pikachu, é um de Pikachu 6 A gente vai pegar um personagem, eu vou te jogar de dois players 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 Vai embora Vamos, que eu paralisava eles fez Bom gente, agora acabamos aqui com 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28 A perninha, leva a perninha junto com ele Uhul Mais negocinho Uhul Roblox Eu vou te jogar de dois players 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 Então bora lá Então bora lá Então bora lá að come Eu vou te jogar de dois players Eu vou te jogar de dois players Eu vou teongruir Umu teinti Elefumjum Edda, einu teinti É só um ó Cavalda. É só um só óbvílum. Ovo é um óvílum. Águas bróvílum. Águas bróvílum. Águas bróvílum. Águas bróvílum. Águas bróvílum. Lígavei só um luílum. e aí eu vou pegar mais uma aqui só que das vezes só qualquer aqui para pesquisar um arma qualquer para mim essa vai ser a última com prendedor e aí a grata vamos mais uma duas aqui grana grana Eu vou pegar a bruxa. Ai, mas eu coloquei pra trás. Que mãe? Um roupa de mulher ainda. Tome o pente aí. Fico preso. Agora eu vou transportar também. Essa é a batalha infinita. Toma a explosão. E agora, pra acabar, vou me jogar nele. E eu tô... Vem cá. Tchau. Tu nunca vai me matar. Eu tô bem no meu canal. Vou mais um. É outro. Tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho, né? No começo. Tchau. Fui. Falou. Vou deixar o link aqui na descrição do negócio que eu gravei. Tchau.